Eu acredito no que eu faço, eu acho. Não, acho não. 100% no que eu estou fazendo. Eu acho que isso ajuda a determinação. Eu acredito que... Eu acredito em mim, eu acredito no outro, eu acho que você tem que esgotar aquela vontade que existe dentro de você. Se não, sempre tem... Eu não fiz, e se eu tivesse feito? Então, eu sempre fui atrás. Eu sempre fui atrás do que eu acreditei, sempre faço 100%. É sempre a minha verdade. Eu nunca deixei de fazer nada, porque alguém me disse não vai dar certo. Ou, não, isso não vai dar dinheiro. Ou, nossa, você está perdendo seu tempo. Você está louco? Nunca. Não desista em nenhum processo. Sempre vá até o fim. Esgote as possibilidades.